Mulher fere colegas de trabalho com golpes de faca. As testemunhas contaram à polícia que ela sofria com depressão e um surto pode ter motivado o crime. A repórter Mayara Fouco tem os detalhes. Balança aí, vai! A ocorrência aconteceu neste bar que fica no bairro Santo Agostinho, região centro-sul de Belo Horizonte, de acordo com a polícia militar. Uma mulher que trabalhava no estabelecimento atingiu com golpes de faca uma colega de trabalho. Uma outra mulher que também estava no local e tentou ajudar também acabou atingida. A mulher que feriu as colegas foi presa. As vítimas foram levadas com ferimentos leves para o hospital. Aparentemente tiveram ferimentos leves e estão sendo medicadas no hospital e acompanhadas pelo proprietário do bar. Essa moça presa já tinha sido presa antes, não? No momento, não. Uma foi atingida no braço, a outra foi atingida no tórax.